O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul recebeu o reforço de 84 novos soldados, que se formaram em uma solenidade no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. Os novos bombeiros concluíram o curso básico de formação, que começou em maio, e teve 1.614 horas-aula, onde foram abordadas técnicas de combate a incêndio, salvamento terrestre, aquático e em altura, entre outras disciplinas. A realização do curso em um ano de pandemia foi um desafio, que acabou se tornando uma das maiores conquistas alcançadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em 2020. Um ano atípico, mas de grandes avanços para a instituição, como destacou o comandante-geral, Coronel César Eduardo Bonfante. Foi um ano muito especial para o Corpo de Bombeiros Militar. Apesar de todas as dificuldades econômicas e de saúde impostas pela pandemia em todo o nosso país. Um ano de melhorias significativas às condições de trabalho dos nossos servidores. Foram entregues várias viaturas de combate a incêndio, viaturas especializadas em resgate e atendimento de emergência, desencarceradores, equipamentos de proteção individual e respiratória. Até o final do ano, teremos a maior e melhor prota de combate a incêndio da história na cidade de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite, que foi paraninfo da turma, também destacou o protagonismo dos servidores dentro da instituição. Nós estamos aqui diante de uma turma, 84 novos bombeiros militares, dentro de um processo de reposição do nosso efetivo, que foi colocado como prioridade neste governo. Nosso coronel Bonfante salientou os investimentos que são feitos, os caminhões de bombeiros, os desencarceradores, entre outros equipamentos. Mas a verdade é que, em última análise, em última instância, nenhum desses equipamentos funciona sem as pessoas. Nenhum caminhão, nenhum equipamento salva a vida de quem está ameaçado em função de uma circunstância excepcional, seja nas enchentes, aos incêndios que serão aqui atendidos pelos nossos bombeiros militares. São, efetivamente, as pessoas, os homens e mulheres que oferecem a sua vida, a sua própria vida em risco para salvar outras vidas. Os soldados recém-formados vão reforçar os batalhões de Porto Alegre, São Leopoldo, Rio Grande, Caxias do Sul, Passo Fundo e Canoas, que atendem juntos 27 cidades. Entre os novos bombeiros, o sentimento era de gratidão pela etapa concluída e de expectativa para cumprir a missão que aceitaram, salvar e proteger. Espero poder ajudar a comunidade, fazer meu trabalho com excelência, como foi nos ensinado e repassado. Para mim foi um momento único, um momento ímpar na minha vida, porque eu estou desde criança a ser bombeiro, tanto é que o meu pai também é bombeiro, ele veio lá de outro estado, eu vim também de Mato Grosso, lá de Rondônia. Hoje estou nesse estado maravilhoso, Rio Grande do Sul, tenho um grande orgulho de estar aqui para poder servir esse estado, e eu só tenho a agradecer e quero continuar, poder ter esse maravilhoso serviço, de poder estar ajudando a população e salvando vidas daqui para frente. E o sonho de ser bombeiro, que nasceu em casa para o soldado Cícero, promete continuar na família. Esse daqui é meu sobrinho, né? Olha lá, olha para a câmera. Esse aqui quer ser bombeiro também, quando quer ser. Também quer ser? Sim. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto